Olá amigos paz e alegria em todos os corações hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa música anjo da guarda porque um dos primeiros espíritos que minha mãe me apresentou foi o anjo da guarda dizia que ele me protegeria e assim todas as vezes que eu ia dormir ela pedia para que eu me ligasse a ele que durante a noite ele me acompanharia estaria sempre ele junto comigo me protegendo e eu tranquilamente quando ia dormir então fazia o sinal da cruz porque nós éramos católicos em seguida o nome do pai e dizia o seguinte anjo da minha guarda protegei-me, defendei-me, guardai-me. Em seguida rezavam a ave maria, rezavam o pai nosso e ia dormir tranquilo sabendo que aquele protetor estaria ali junto comigo durante toda a noite. É muito conhecida a oração do anjo da guarda também muitos ensinam as crianças aquela outra mais tradicional santo anjo do senhor meu zeloso guardador se a ti me confiou a piedade divina sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. E as crianças aprendem com facilidade essa oração. Então a familiaridade com o anjo da guarda principalmente dos cristãos é muito grande. E quando eu me tornei espírito eu comecei a pesquisar sobre os anjos guardiões e protetores e fiquei maravilhado com o que descobri. Por quê? Porque a doutrina espírita ela trazia um capítulo especial sobre eles iniciando na questão quatro oito nove até a questão quinhentos e vinte e um ou seja, eram trinta e duas questões que abordavam anjos guardiões, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Que maravilha! É muita coisa para a gente ver dentro da doutrina espírita sobre esses seres especiais, digamos assim. E foi aí que dei mais valor ainda para o anjo da guarda. Minha amizade cresceu muito mais ainda por eles porque eu descobri que o espírito protetor é de ordem elevada e equivale a um pai. Um pai cujo objetivo é proteger os indivíduos, guiá-los para o bom caminho, ajudá-los com bons conselhos, consolá-los nas suas aflições, encorajá-los nas provas da vida. Essa é a função do anjo da guarda, dos protetores. E ele se liga a nós desde o nascimento até a morte e frequentemente nos segue depois da morte e mesmo em outras encarnações, outras reencarnações. Até o momento que nós nos tornamos capazes de nos guiar sozinho, aí não precisamos mais de anjo da guarda. Mas provavelmente quando nós tivermos essa capacidade de nos guiar, devemos ser anjo da guarda de outros, certo? Sempre continua. E ele nunca nos abandona, como muitas pessoas pensam. Não nos abandona, mesmo nos momentos em que nós somos rebeldes, nós não observamos as suas advertências, não ouvimos os seus conselhos, ou até nos momentos que nós ligamos a espíritos inferiores. Ele apenas se afasta, respeitando o nosso livre-arbítrio. Mas no momento que nós solicitamos a ajuda dele, ele volta com todo carinho para continuar com a sua tarefa de protetor. Por quê? Quando ele está sendo bem-sucedido, ele se sente feliz quando vê que os seus cuidados estão sendo coroados de sucesso. E para ele é um triunfo, é uma glória. Como um preceptor, triunfa com o sucesso de seu discípulo. Ele é assim desse jeito, fica muito feliz quando nós nos damos bem na vida, quando nós conseguimos colocar uma trajetória correta para o nosso caminho. E muitos têm curiosidade também de saber se encontrarão esse anjo ao desencarnar. E nós podemos afirmar que sim. Quando nós estivermos na vida espírita, o reconheceremos, com certeza. Isto porque nós já conhecíamos ele antes de vir para cá. Quando ele foi designado para nós, nós conhecemos também. Ele dizia, ó, eu vou ser o seu protetor. E eu descobri também que o anjo da guarda, ele não é um único a nos proteger. Isso é importante também. Nós podemos ter muitos espíritos protetores que se dedicam com a afeição e se interessam por nós. Mas temos que tomar cuidado também que existem alguns que querem nos assistir no mal. Então, maravilhado com essa descoberta, eu fiz uma música chamada Amigo Invisível, que era eu homenageando ao anjo da guarda. Mas ainda continuando envolvido com toda essa alegria de conhecer bastante sobre os anjos guardiões e protetores, certo dia, um desses protetores se aproximou e, pela intuição, ele passou uma música para mim que falava de maneira geral sobre a sua tarefa em nos proteger. E a música é a música Anjo da Guarda, que eu vou cantar para vocês agora. Sou eu quem está com você nos momentos difíceis Sou eu quem te acompanha nas horas mais tristes Sou eu o teu companheiro Sou eu o teu protetor O amigo de sempre presente Na alegria ou na dor Teu anjo da guarda sou eu Que vivo a te acompanhar Te inspiro, te dou sugestão E tento te iluminar Eu quem te dá a mão quando está sozinho Sou eu quem consola teu choro e te leva carinho Sou eu quem olha por ti Eu sinto a tua emoção Às vezes até fico triste Mas levo-te à reflexão Teu anjo da guarda sou eu Que vivo a te acompanhar Te inspiro, te dou sugestão E tento te iluminar Amigo, estou sempre ao teu lado pra não desistir Amigo, estou sempre disposto a fazer-te sorrir Amigo, tenha fé na vida Não se deixe desanimar Nunca desista do sonho O teu destino, o teu destino é amar Teu anjo da guarda sou eu Que vivo a te acompanhar Te inspiro, te dou sugestão E tento te iluminar Teu anjo da guarda sou eu Que vivo a te acompanhar Que inspiro, te dou sugestão E tento te iluminar Esse é o nosso companheiro de sempre E cada vez mais a gente confirma Nesse amigo que está sempre conosco Em todos os momentos Nos ajudando, nos orientando Nos aconselhando E nos chamando a atenção Também muitas vezes Como nós falamos Quando o amigo se aproximou Foi pela intuição Ele se aproximou E passou essa música para mim É claro, não podemos descartar O conhecimento anímico Que eu já tinha estudado bastante Sobre anjo da guarda Então é muito mais fácil Ele passar pela intuição Algo que também eu já estou familiarizado E nós tivemos a felicidade também De gravar essa música No CD Semente da Verdade Que é o CD do grupo musical Castelã Um grande abraço a todos vocês Paz e alegria em todos os corações